A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre as ações desenvolvidas para toda a população. Ler rótulos é mais importante do que você imagina. Vai além de checar a validade dos produtos, conhecer a composição de cada um, a origem deles e identificar os ingredientes pode te ajudar a fazer comparações e optar pelo mais saudável. Saiba agora como ler os rótulos. Por que você tem que ler rótulos? Ah, é fundamental ler o rótulo. O rótulo permite você descobrir se tem excesso de gordura, sódio, açúcar nos alimentos. Às vezes você está em dúvida entre um alimento e outro. É fundamental olhar para aqueles que têm menos gordura, menos sódio e menos açúcar. O alimento que tiver menos sal, menos açúcar e menos gordura, trans, por exemplo, é um alimento, dentre eles, o melhor alimento a ser consumido. Além disso, a gente tem que ter cuidado com os aditivos. O que são aditivos, educorantes, conservantes? São aqueles alimentos que têm nomes que a gente não conhece, não tem em casa e quando a gente consome em excesso vai dando câncer, problemas de saúde, que lá no futuro a saúde vai cobrar e nosso corpo vai sentir. O que é importante ler no rótulo? Por exemplo, é importante ver a data de validade dos produtos. A outra questão é a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, ela começa por aquele produto que está mais presente naquele alimento. Então, se você quer saber se alguma coisa tem muito açúcar, dá uma olhada na lista de ingredientes. Se vê açúcar logo nos primeiros ingredientes, sabe-se que aquele alimento está muito cheio de açúcar. O rótulo permite descobrir se um alimento é orgânico, não tem agrotóxicos. O rótulo permite descobrir se tem transgênicos ou não na composição dos alimentos. Por exemplo, essa geleia, entre os ingredientes, mostra que o principal ingrediente é a polpa de um burro orgânico. Bom, interessante, a gente sabe de onde está vindo, sabe que tem uma fruta aqui dentro. Além disso, está mostrando que não contém glúten e tem o selo de orgânico, que é a validação da qualidade do produto. É importante lembrar que o Alimentar da Saúde publicou o Guia Alimentar da População Brasileira, que traz como principal mensagem que a gente prefira consumir alimentos in natura ou minimamente processados, isto é, arroz, feijão, alimentos como frutas, verduras e evitar aqueles alimentos ultraprocessados. O que é isso? São aqueles alimentos de caixinha, embalados, prontos para consumo, pizza pronta, cachorro-quente. Se a gente consumir muito esses alimentos em excesso, vai trazer mal ao longo da vida para a nossa saúde. Crianças menores de 5 anos, crianças de 9 anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos devem procurar um dos mais de 32 mil postos de saúde de todo o Brasil para atualizarem a caderneta de vacinação. O Ministério da Saúde está convocando os pais de 47 milhões de crianças e adolescentes para atualizarem a caderneta de vacinação. Mais da metade dessa população já deveria estar em dia com a vacina, mas não está. A campanha de multivacinação vai até o dia 22 de setembro em todo o país. Para as crianças serão oferecidas 13 vacinas e para os adolescentes, 8. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br minsaude e pelo twitter arroba minsaude. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto